Direto do plenário da Casa de Leis, estamos com o deputado Pedro Kemp, do PT, que apresentou proposta direcionada à saúde mental na terra. Deputado, qual será o impacto desse projeto? Esse projeto foi encaminhado por um grupo de mulheres que defendem a saúde mental das mulheres. E esse projeto fala da implantação do calendário oficial do Estado, o mês Maio Fruta Cor, que é justamente de conscientização, de prestar esclarecimentos e informações sobre a necessidade de promoção da saúde mental das mulheres. E como o mês de Maio é um mês em que se comemora o Dia das Mães, então também vai ser lembrado como um mês em que nós vamos dar uma atenção especial à saúde mental das mulheres com as campanhas educativas de informação da população. Obrigada, deputada. Acompanhe a tramitação desse e de outros projetos através das nossas mídias sociais.